E aí pessoal, aqui quem fala é o Japa, hein? Tamo aqui BR-050 Tamo aqui na BR-050 GPS dizendo que falta pouquinho pra gente chegar Pra gente chegar em São José da Barra, né? Mas as placas não tão dizendo nada disso não Diz o GPS que tá 8 minutos, tá? 8km ainda falta também, né? Ah, falta km pra caraca É, a boca não é boa, tamo aí hoje dia 15 de 4 de 2020 Aqui é São José da Barra, Alpinópolis Alpinópolis, Alfenas e Varginha Saí da BR-050 e pegar a MG446 Sete minutos pra chegar lá Vamos ver, né? Tamo aqui pelo GPS, é a primeira vez que passo por aqui, né? Primeira vez Tudo é novo, né? Tudo é novo O Laquinha mandava entrar ali, né? São José da Barra É Agora são 16 horas e 22 minutos Espero pegar o cliente aberto, né? Porque Algumas empresas estão fechando antes do horário Por causa da Da pandemia aí, né? Opa, opa Tá pesadinho o nosso amigo aí Tá pesadinho, pesadinho Pra gente fazer uma volta aqui, ó E A bota foi parar lá na frente Lacas aqui, São José da Barra Com a pé Aqui nós estamos perto das furnas ali De Patrocínio, né? Tem, ó Os lagos de furnas, né? Caraca, aqui é show, hein? Opa Aqui depois que terminar a pandemia É O cara se recuperar financeiramente, ó Trazer a gatinha pra cá E, ó Só Gelado e curtir com a família, hein? Hã? Se o cara for sorteiro, hein? Meu Jesus Aí é pra Aí é pra nunca mais andar na vida Você é doido Tá bom Mais a frente A três quilômetros e meio Tem que entrar Às esquerdas Deitou a plantação de milho E tá deitada, hein? Será que foi vento? Chuva? Essa vai ser a última entrega Aqui do interior de Minas Depois só Só região de Belo Horizonte, né? Fiz só uma entrega com chapa O resto tudo sem chapa Fiz cinco entregas hoje Mas compensação Rodei Quatrocentos KM Quatrocentos e oitenta E oitenta, não Quatrocentos e setenta KM Foi rodado hoje Pra fazer cinco entregas Ou seja Foi mais rodado do que Do que feito KM, né? Do que feito entrega Mas, enquanto isso Lá no BH A gente faz Sete, oito por dia Sete, oito entregas por dia E portora no doze Aí vamos ver Agora são Dezesseis e vinte e cinco Sair daqui até As dezessete horas Vamos ver Até onde vai Não vou chegar também Em Belo Horizonte Vou correr também Daqui até BH Deve ter uns Trezentos e Cinquenta KM Trezentos e vinte Vou rodar um pouco Hoje Um pouco amanhã Chegando lá amanhã Oito horas Nove horas Tá bom demais Rodovia bem Bem estreitinha Mas o asfalto Muito bom, né? O asfalto é bom Tirando essa árvore Esse mato aqui Na lateral da rodovia Que Babauzeiro É um terror, né? Opa Pra São José da Barra Aquela cidadezinha lá Você conhece lá A rua Paulo Afonso Miguel Bairro centro Próximo do posto Cidade Unida, né? Eu vou no material de construção Lá Ar lindo Ar lindo Você vai chegar Algo que você subiu Pra cima do posto É o último barracão À esquerda Pra cima do posto Último barracão Isso, nova opção Nova opção Material de Show de bola Valeu Novos Aqui o povo Tá mais tranquilo Aqui, hein? Aqui eles não Pauzão Passou na estreita Ali, hein? Então é doido Motorista Nova opção É Isso aí Só o gente boa ali, né? As municípios Como eu já falei Em outros vídeos Estão fazendo essas barreiras, né? Pra controlar um pouco Quem tá entrando aí E controlar Não entendo Às vezes eu não entendo As barreiras Quando Quando o pessoal Mede a temperatura do corpo Pergunta que Que o cara tá carregando Até dá pra entender, né? Pra ter uma Produto já não vir contaminado, né? Principalmente Produto alimentício Com a linha Ali tá de boa, né? O povo tá ali De certo já Final do dia, né? Já tamo ali De boa, né? Tipo assim Ah Ah, ah, ah Né? Vamos barrar o cara, né? O cara tem maior Pinta de hatebook Sou eu, né? Maior pinta de hatebook Deixa o cara passar aí, né? Vamos medir a febre Será que o posto é esse? Rapaz A nova opção é aqui, ó O negócio é em alivio, né? Olha aí Dá uma olhada Só um minuto Rapaziada Era aqui mesmo, hein? Era aqui mesmo Vamos ver se a gente faz O retorno ali na frente Ali Diz o cara que faz, né? Vai saber se faz mesmo Diz ele que posso pegar Direita, direita E direita E direita Acho que aqui é o centro, hein? Vamos ver Eita Eita É, deu certinho Então é isso aí Era ali mesmo Fizemos a entreguinha ali Sozinha Pouquinha coisa Agora Deu tudo certo Vamos que vamos E Espero que vocês tenham gostado Da cidade aí, né? Não deu pra ver muito, né? A cidade é pequenininha também, né? Mas Deu pra sentir o clima da cidade Tá bom? Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado E Tudo de bom